Fala tropinha, já começando aquela live insana, pra bagaçar crânio de um aí, tropinha, já tava na partida tropinha, que eu botei pra começar a live insana, com um pra bagaçar crânio de um, afemaria doido, bruseira pelhão, tropinha, quem assistiu no bro? quem assistiu ele, mas deixa bastante like também pra ele, pra mim também tropinha, e queria pra família, daqui a pouco vou começar a soltar código aí no chat, já vai começar bagaçando o grande um, afemaria doido, que dê pra família, que dê pra família, que dê pra família, afemaria doido, deixa eu botar o jogo aqui na frente, tropinha, que dê pra família, deixa muitos likes, bruseira pelhão, eita, tropinha, tô vendo aqui pra ver se tá fazendo transmissão ao vivo mesmo, aqui, no meu notebook aqui, tô vendo, não, espera aparecer aqui, vou entrar aqui nesse caso aqui, rapidinho, tropinha, pra ver aqui, pra ver o negócio aqui, rapidinho, tropinha, rapidinho, 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 rapidinho Eita, abaixa aí. Abaixa aí. Tô fazendo vídeo no YouTube. Não respeito. Por que eu tô fazendo vídeo no YouTube? Tô fazendo vídeo no YouTube. Fazer vídeo? Tô fazendo. Aí, Vitor, eu boto assim, Daniel. Disse o meu namorado no YouTube só pra ver. Só pra ver que o meu não tinha ouvido. Não tá aparecendo no YouTube que é velho. Vê com todo respeito. Daniel. Ele não ia se encontrar sem... Como aí? Ui! Botaram errado. Como aí? Botei errado. Como aí, Tropa? Já tô vendo aqui. Negócio firma. Tinha botado errado aqui. Como aí? Meio Daniel. Esse roubo aqui. Esse negócio aqui. Jogo da velha? É, o jogo da velha que é o número 2. Número 2? É, assim. Se não fosse o Daniel de Souza correr. Daniel de Souza. Tá ligado aí, velho? Tá ligado aí, velho? Um, um, um. 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 Do meu mesmo aparece. Tem gente vendo? por enquanto ainda não, por causa que eu botei esse vídeo, eu curti, aí ontem já tô com mais de sete visualizações, mais de 90 visualizações já, troquinha, atrapalha já voltando pra aquela live insana, botar o Daniel aqui, ele vai aparecer eu acho, Daniel, bota Daniel de Souza, acho que agora vai aparecer, se não for tá bom, também deve ter até aparecido da minha mãe, tem cara que drop, tô com o safe, 9 mas é coxinha, cara, deu isso, eu tô defendendo uma travadinha, de novo, tá pegando um grande tropinho, tá, aqui ó, porra, paria, tapa, mentira, foi, caralho, foi, caralho, manê, tá, que pariu, manê, não sei, não sei, mas,